Aqui, no outro livro, Seminário sobre Psicologia Analítica, 1925, publicado pela Vozes, isso daqui era no próprio seminário, o Jung estava dando aula e ele traz de novo aqui alguns conceitos da filosofia que ajudaram ele a embasar conceitos. Nessa época, eu era estudante de medicina e estava profundamente interessado nela, mas estava também profundamente interessado na filosofia. Por fim, cheguei em minha busca a Schopenhauer e Hartmann. Em Schopenhauer, encontrei um ponto de vista muito esclarecedor. Seu ponto de vista fundamental é que a vontade, enquanto impulso cego, para a existência é sem objetivo. Simplesmente acontecia a vontade criativa fazer o mundo. Esta é sua opinião em O Mundo como Vontade de Representação. Então, aqui é um momento, se você está lendo, se você está estudando, você pode parar, pegar isso e ver o que Schopenhauer falava a partir disso. Depois de um tempo, no meu estudo de Jung, eu comecei aos poucos a fazer isso. Pegar as citações que ele trazia e começar a ler na fonte e tentar entender. Você entende muito melhor quando você lê a referência, você vê, então é isso, é isso que é vontade. Porque o conceito de vontade, eu até falei na última palestra, ele foi estudado por diversos autores, diversos filósofos. E é muito diferente o que Nietzsche fala de poder de vontade e o que Adler fala como vontade, ou o que Schopenhauer fala como vontade. A gente está falando de uma mesma palavra, do mesmo termo, mas que eles embasam teoricamente de forma muito diferente. Então, dependendo se você tem um conceito prévio já de uma linha e você quer forçar, ou mesmo do senso comum, o que é vontade no senso comum. Ah, eu vou imaginar que Schopenhauer está usando vontade como senso comum. Aí você vai ficar totalmente perdido, porque não tem nada a ver. É que nem a ideia do niilismo de Nietzsche, que é oposta à ideia do senso comum, de negação. Ele entende que o cristianismo ou o platonismo negam a vida por conta de uma promessa de algo melhor depois da vida. Isso é o niilismo nietzscheano, até onde eu sei, porque eu sou doutor aqui, mas enfim, em aulas eu aprendi isso. Já o senso comum entende de forma diferente o niilismo. Então, a gente tem que saber a fonte, a gente tem que saber. Então, muitas vezes eu percebi que eu tinha uma compreensão parcial de um conceito, quando eu não sabia o que a fonte estava falando e o Jung parte do pressuposto que você sabe, porque ele joga lá, o tempo todo ele joga esse conceito para dizer que ele se embasou, mas fica pela metade. Então, aqui, contudo, em Sobre a vontade na natureza, um outro título de Schopenhauer, ele se deixa levar por uma atitude teleológica, embora esta esteja em oposição direta à sua tese original, algo que, digamos, não é raro acontecer em um filósofo. Nessa última obra, ele supõe que existe uma direção na vontade criadora, criadora, e este ponto de vista eu assumi como meu. Quem conhece o Jung sabe que ele vai falar ali de um processo de individuação, de um self, de um ego que precisa se alinhar, se afinar com esse self, e aí a gente entende essa questão teleológica. Minha primeira concepção da libido, portanto, não foi que ela era, por assim dizer, um fluxo informe, mas que ela era de natureza arquetípica, ou seja, a libido nunca surge do inconsciente no estado informe, mas sempre em imagens. Usando uma figura de linguagem, o minério tirado da mina do inconsciente é sempre cristalizado. Então, aqui, ele já contextualiza. Ele não joga o contexto também e deixa solto. Ele vai falar depois o que ele acha. Mas, se você entende a fonte, você aprofunda o conhecimento. Ainda nesse mesmo livro, olha como a filosofia oriental influenciou ele. A ideia dos pares de apóstolos é tão antiga quanto o mundo, e, para tratá-la adequadamente, precisaríamos remontar as primeiras fontes da filosofia chinesa, ou seja, ao oráculo do Ixin. Bastante curiosamente, os pares de apóstolos não aparecem como tais no pensamento egípcio, mas são uma parte fundamental da filosofia chinesa e indiana. Quem já leu clássicos como o Ramayana, ou o Mahabharata, sabe que o tempo todo está se falando ali de forças opostas, que não necessariamente uma representa o bem e a outra o mal, mas que elas são forças complementares e que a vida é feita de forças complementares e opostas que o tempo todo estão ali atravessando a nossa existência. Então, isso influenciou muito o pensamento de Jung. No Ixin, eles aparecem como uma enantiodromia, sempre recorrente. Aqui já é um termo de um outro filósofo, pré-socrático, chamado Heráclito. Então, isso tudo passa batido numa primeira leitura. Mas quando... Ah, então eu entendo, porque Heráclito dizia que você não pisa duas vezes no mesmo rio, que as coisas, quando chegam no ápice, elas tendem a ter uma força que puxam para o outro oposto, para que haja equilíbrio. Heráclito enxergava a natureza e via um equilíbrio saudável e natural na natureza. E ele entendia que nós vivíamos também e éramos atravessados por isso. Agora, não é só. Se você vê o Tao do Taoísmo, você tem aquela figura do yin e do yang. Para o Taoísmo, o yin, quando ele chega no seu estema máximo, vai dar origem ao yang. E está contido no yin o yang, aí tem uma bolinha de outra cor, né? Tem... Na parte preta tem uma bolinha branca, e na parte branca tem uma bolinha preta. Para dizer que tudo faz parte da mesma coisa. Você nunca... Você não tem dois opostos completamente diferentes. Você tem... Algo que está contido. Se a gente pegar Santo Agostinho, quando ele fala do Deus como sumus bônus, e ele assume isso como premissa, e traz a ideia da privaciu boni, a privação do bem, que dá origem ao mal. De certa maneira, ele está assumindo um ponto de vista filosófico onde tudo parte do mesmo princípio. E o homem escolhe, então, agir a partir do mal. O mal está no homem, não está em Deus. A privaciu boni. Claro que tem críticas a essa teoria, mas, enfim, a gente vai observar esses pares de opostos o tempo todo em diversos pensadores. Então, aqui. A enanturomia é sempre recorrente, através de cuja ação o estado da mente leva, inevitavelmente, a seu oposto. Esta é uma ideia essencial do taoísmo. E os escritos, tanto de Lao Tse, quanto de Confúcio, estão impregnados por este princípio. Olha o tanto de pensadores e filósofos de milênios que o Jung cita para embasar a sua teoria. A ideia dos opostos é como o Jung enxerga o funcionamento do psiquismo. Nós temos um consciente e o inconsciente que estão o tempo todo gerando tensão entre si e um fluxo de energia psíquica, que ele também chama de libido, transita entre esses dois polos, sempre no sentido de compensar, de buscar um equilíbrio. Ele entende que há um mecanismo de homeostase no psiquismo. E que acontece através desses pares de opostos que vão... Então, se você está muito unilateral na sua vida, agindo de uma forma muito rígida, em algum aspecto, o oposto disso vai constelar no inconsciente e isso vai fazer que a coisa transite para o outro lado, puxe para o outro lado. E aí você busca o equilíbrio. Mas se seguirmos a história do pensamento da maneira aproximada que nos é possível, podemos ver facilmente que todas as épocas reconheceram a existência das imagens primordiais. Para Kant, elas eram os numena, das din an-ri-sir. Para Platão, eram os eidola, as ideias primordiais, os modelos que existiam antes de um mundo existir, e dos quais derivaram todas as coisas que existem no mundo. Esses dois pensadores foram o que deram mais embasamento teórico para Jung sobre a ideia dos arquétipos. Platão com o mundo das ideias e Kant com as ideias a priori. Cada um tem uma forma de abordar esse tema, então não é idêntico, não é a mesma coisa, a gente não pode partir desse pressuposto, é preciso ler Kant, a crítica da razão pura, o que ele fala sobre a construção do pensamento, da razão, a ênfase que o Kant dá à razão, a ideia de Deus, de Kant. E é preciso entender Platão e o que ele entendia também como o mundo das ideias. Mas esses dois pensadores ajudam Jung a entender que é possível enxergar o homem não como uma tábula rasa, como o paradigma reducionista materialista enxerga, mas como alguém que já nasce cheio de potencial, de imagens que podem invadi-lo, tomá-lo e que vão fazer parte do seu processo, processo ao longo da vida. É algo que você tem que partir de uma premissa. E de onde vem isso? Aí vem diferentes teorias. Vem diferentes teorias para dizer ah, é da alma, do inconsciente, é disso, daquilo. Aí cada um vai mais ou menos seguir o seu desenvolvimento de pensamento. A ideia dessa luz, tanto em Paracelso como nos alquimistas, coincide com o conceito da sapiência e da ciência. Sem dúvida alguma, podemos definir a luz como o mistério central da alquimia filosófica, outra fonte importantíssima no pensamento de Jung. Ela é quase sempre personificada como filhos, ou pelo menos mencionada como uma das características principais do mesmo. Trata-se simplesmente de um daimânion, demônio, na tradução do grego, ou daimon. Os textos apontam frequentemente para a necessidade de um familiares, de um espírito que deve auxiliar o adepto em sua obra. Se a gente voltar lá, alguns milênios atrás, do próprio Paracelso, e trazer Sócrates, Sócrates trazia a ideia de um daimânion, de uma espécie de força que te guia, que te orienta, que te intui em direção a um caminho. Porque a sua atitude não está totalmente livre assim. E aqui a gente vê Paracelso, o Jung citando Paracelso, trazendo essa ideia também de um daimânion, que é similar à ideia de Sócrates, que existe uma espécie de espírito auxiliar que te guia. O Jung desenvolve, a partir desses pensadores, a ideia de self, a ideia de si mesmo. É um conceito que Jung entende, que existe dentro do psiquismo, uma estrutura que transcende o ego, que é infinitamente maior que o ego, e que direciona o ego. E aí ele vai buscar na história referências que mostram como que outras pessoas pensaram da mesma forma. Muito antes de Freud, já se falava do inconsciente. Leibniz já introduzir essa noção em filosofia. Kant e Schelling expressaram suas opiniões a respeito dele. E Carus fez deste conceito, pela primeira vez, um sistema ao qual sucedeu Edward von Hartmann, com sua importante obra Filosofia des Undem Beus Hustem, Filosofia do Inconsciente. Não se sabe até que ponto por ele influenciado. A primeira teoria médico-psicológica tem tão pouco a ver com esses antecedentes quanto com Nietzsche. o Eder vai trazer para a gente essa ideia de como Nietzsche enxerga o inconsciente. Mas aqui ele está mostrando que o pensamento de pensar sobre algo inconsciente que influencia o comportamento humano não foi um mérito só do Freud, embora ele tenha desenvolvido isso muito bem, mas que outros pensaram antes e que outros continuaram a desenvolver esse pensamento depois. Se falamos da libido como instinto de propagação, conservamos-nos com isto dentro dos limites do conceito que confronta. A libido com a fome. De modo semelhante, como o instinto de conservação da espécie se confronta com o da conservação do indivíduo. Então ele está contrapondo aqui a ideia freudiana de sexo e o instinto de reprodução para manter a espécie, mas que ao mesmo tempo você tem fome. E a fome é um instinto de autopreservação. E o Freud ignorava o instinto de autopreservação, por exemplo. Na natureza, naturalmente, não existe essa separação artificial. Aqui só vemos um instinto vital contínuo. Uma vontade de existir que pela conservação do indivíduo busca alcançar a propagação de toda a espécie. Neste ponto, esta concepção coincide com o conceito de vontade em Schopenhauer. Aqui eu trouxe propositalmente um outro momento onde ele de novo cita Schopenhauer para mostrar como que essa ideia da vontade influencia de diversas formas diferentes. Seja no processo de indivíduo da ação, seja na ideia de instinto e de libido, que estão intimamente ligadas, no sentido de um movimento visto de fora, pode ser por nós compreendido internamente apenas como vontade, desejo ou anseio. Aqui é símbolo da transformação. Vocês veem que eu estou pegando de diversos livros diferentes para mostrar como que na obra inteira deles está permeado. E está quase finalizando. Se ao lado dos temas que a complicação da vida afetiva apresenta ao poeta não tivesse papel importante também o problema dos tipos, isto seria quase uma prova de que ele não existe. Mas já vimos em Schiller, um outro pensador que ele cita, em tipos psicológicos, como este problema apaixona tanto o poeta quanto o pensador. Neste capítulo, voltamos nosso olhar para uma criação poética que se funda quase exclusivamente no motivo da problemática dos tipos. Refiro-me a Prometeu e Epimeteu de Karl Spittler, publicado pela primeira vez em 1881. Aqui, esse título, o Jung vai trabalhar com as figuras de Epimeteu e Prometeu da mitologia grega antiga a ideia de extroversão e introversão. E ele desenvolve um capítulo mostrando como que esse clássico filosófico antigo influencia no conceito de tipos psicológicos. Tipos psicológicos é um livro que o Jung escreve, e se não me engano é lançado em 1916, onde ele, a primeira parte dele, ele vai profundamente buscar nos filósofos uma ideia de tipos de personalidade. Ele não é o primeiro, com certeza não vai ser o último a falar sobre isso, mas ele traz um embasamento que eu não conheço. Outra pessoa, mesmo que falou sobre tipos, que referenciou tão bem esse embasamento. Porque hoje é fácil você negar a partir do senso comum, ah, essa questão de tipo psicológico é uma generalização boba, é fácil você contra-argumentar só com base no que você pensou. Mas o Jung, para evitar essa forma de senso comum, de simplesmente refutar, ele vai lá, e aí é um pouco cansativo até, porque são muitas e muitas referências, tipos psicológicos, é um livro bem denso, teoricamente, mas ele vai mostrar para o A mais B como que é importante pensar sobre isso. Por que as pessoas se dividem em categorias? Ele vai falar, então, de quatro funções psíquicas, pensamento e sentimento, como opostas, e intuição e sensação, também como pares de opostos, e que elas vão formar uma personalidade através também da manifestação de atitudes extrovertidas e introvertidas. como eu me relaciono com o mundo e como o mundo se relaciona com o meu mundo interno. E essa troca de informações entre o eu e o outro vai dar aí uma série de configurações de personalidade. Agora, claro, que a vida e a experiência, as escolhas de cada um é quem vai determinar o seu caminho, não é o tipo psicológico, mas você entendendo o tipo psicológico ajuda bastante a entender quem está na sua frente. assim como a gente trouxe ali Jung e Freud eram de tipos psicológicos opostos, nesse sentido de eu quero aqui me afirmar em questões que eu coloco como dogmas, que é a postura que Freud assume, e o Jung assume uma postura muito mais cartesiana até, muito mais do pensamento livre, de falar, não, eu quero saber tudo sobre tudo, e eu não me satisfaço só com uma coisa, eu não quero criar dogmas. O Jung, ele falava, eu dou graças a Deus por eu não ser Jungiano, de eu ser o próprio Jung e eu posso ser livre para pensar, porque ele via já que nos próprios alunos as pessoas já começavam a criar a religiãozinha da psicologia analítica, e criar os dogmas dos conceitos que ele falou, sendo que os conceitos que ele trouxe, ele mudou e ampliou e aperfeiçoou ao longo de uma vida inteira, e se ele estivesse vivo até hoje, ele estaria ainda aperfeiçoando seus conceitos. Agostinho estabelece uma diferença entre a imagodei, que é Cristo, e a imago, que foi implantada no interior do homem como meio ou como possibilidade de alcançar a semelhança com Deus. A imagem divina não se encontra no homem corporal, mas na ânima racionalis, a alma racional. Aqui ainda não é o conceito do Jung de ânima, aqui ele está falando como uma alma mesmo, e a propriedade racional da alma. É por ela que o homem se distingue dos animais irracionais. A imagem divina é interior, não está no corpo. Onde está o intelecto, onde está a mente, onde está a razão, a qual compete investigar a verdade. Aí Deus tem a sua imagem. Então ele está mostrando aqui como ele formula o conceito de self. O self, muitas vezes, ele vai trazer esse paralelo com o pensamento de Agostinho de imagodei. Imagodei, em latim, é a imagem de Deus. Então ele vai entender que existe na minha alma racional, um termo agostiniano, essa imagem de Deus. E muito do meu comportamento, muitas das coisas de onde eu parto vão surgir disso, que depois dá origem ao que o Jung chamou de si mesmo. E aqui, para finalizar, onde encontrar na obra? Obviamente que não se restringe a isso, mas aqui você vai encontrar muitas referências filosóficas. Memórias, Somes e Reflexões, é ele contando quais os filósofos e em que momento da vida dele influenciaram mais. Em Seminário sobre Psicologia Analítica, também, é o próprio Jung falando sobre essa experiência. Símbolos da Transformação, é um livro também muito denso, é o primeiro livro, esse livro aqui marca a sesão com Freud. O Jung acaba de escrever o manuscrito, entrega para Freud, Freud lê, e devolve com a assinatura. Revolta contra o pai, algo assim, não é exatamente essas palavras, mas ele devolve assim, isso daqui você só está querendo refutar a minha teoria, e eu refuto isso. Então, o Jung fala, sério que isso é a única coisa que você tem para falar sobre mim? Eu trago aqui embasamento, e ele embasa exageradamente os conceitos dele para mostrar, olha, tem tanta gente pensando sobre isso, como é que você ainda quer manter só essa ideia de tudo é sexual? O sexual é muito importante, realmente influencia muito o homem, mas tem tantas outras coisas, e aí o Jung vai desenvolver o conceito de libido, símbolo da transformação da libido, onde ele vai trazer a partir dos diários de uma moça que não foi cliente do Jung, não foi paciente do Jung, era uma pessoa que o amigo dele, médico, acompanhou, e ele herdou o diário dela, e ele faz análise do diário dessa moça, da Miss Miller, o nome que ele usa lá, e a Miss Miller, ela vai, na sua experiência com a esquizofrenia, registrando, e ele vai mostrando como que o psiquismo dela vai se fragmentando, através dessas imagens arquetípicas que vêm surgindo e impactando a sua experiência, é genial esse livro, assim, não ler isso, e pelo menos parar para pensar, no mínimo é uma arrogância muito grande, então quando o Freud devolve, o Jung corta, o Jung corta, fala, tudo bem, a partir de agora você segue o seu caminho, eu sigo o meu, e aí ele começa a embasar fortemente, só que aí ele sofre um baque, enfim, não vou entrar nas questões pessoais que acontecem a partir daí, mas tem muita filosofia aqui, traz muito de Nietzsche, muito de Nietzsche, até mesmo porque Nietzsche viveu um processo de fragmentação parecido com a Miss Miller, então ele vai comparar a Isaratustra algumas vezes com o diário de Miss Miller, tipos psicológicos, como eu falei agora há pouco, a natureza da psique, ele vai trazer muitas referências, estudos alquímicos, essa é a terceira fase da vida do Jung, a primeira fase dele é a fase médico-psiquiatra, depois ele vai passar para uma fase psicanalista, onde ele busca, tem muita influência da psicanálise, ele se torna, inclusive, nesse momento, o presidente do Círculo Psicanalítico de Viena, então não é que o Jung ficou só na superficialidade, ele foi fundo na relação com Freud, e depois, quando ele cinde com isso, ele vai através de um manual que o Weeheim manda para ele, um amigo dele manda da China, O Segredo da Flor de Ouro, e aí ele vê ali na base do taoísmo, algo que corrobora com os pensamentos de arquétipo que ele já tinha, com essa questão dos opostos, com essa questão de como o mundo funciona, e ele vai, então, partir para os estudos mais profundos na alquimia, é a terceira fase do Jung, e depois disso, Jung vai referenciar quase tudo com a alquimia, e Paracelso fica sendo um grande mestre do Jung, Paracelso desenvolve a alquimia filosófica, o Paracelso é aquele que tem um marco divisor no estudo da alquimia, porque antes a alquimia, os alquimistas eram os primeiros químicos, eram aquelas pessoas que faziam experimentos para entender como a natureza dos elementos funcionam, os nomes estão bem errados, o que eles chamam de sal, muitas vezes não é sal, o que eles chamam de mercúrio não é mercúrio, enfim, eles estão ali descobrindo e nomeando as coisas, só que tinha uma linha que começava a querer buscar ali, transformar metal pobre em metal nobre, alguns queriam transformar a água no elixir da vida, que você vivesse eterno, então começa a surgir uma linha meio mística e uma linha química mesmo, que dá origem à química que a gente conhece hoje, e Paracelso vem no meio disso falar, cara, tem aí algo filosófico, tem algo aí que essas operações que os alquimistas fazem no Cadim, essas transformações da prima matéria, é o que a gente vai chamar de magnum opus, a grande obra, e a grande obra é chegar na lapis filosoforum, a pedra filosofal, e para Jung a pedra filosofal é o ser individuado que integra o seu lado porto, que integra a sua sombra, claro que esse é um conceito utópico para Jung, ele entende que a gente tem que caminhar nessa direção, mas que o ego muitas vezes vai caminhar na direção oposta e a gente tem que ir vencendo as resistências e ampliando a nossa visão de mundo. Aion, um livro bastante denso e complexo, onde tem muitas referências filosóficas para falar sobre o conceito do si mesmo, Segredo da Flor de Ouro, como eu citei, e o seminário sobre Zaratur de Nietzsche, onde o Jung vai falar bastante sobre a filosofia nietzscheana. Esses daqui são das obras completas, mas não são os únicos livros das obras completas que vão falar de base filosófica. Eu diria até que todos falam sobre referências filosóficas, mas esses daqui vocês encontram muitas referências filosóficas. Aqui eu finalizo a minha parte deixando o meu contato. Aqui eu tenho um site onde tem todos os contatos de Facebook, Instagram, tem vídeos que eu já posto, tem eventos que eu estou fazendo. Tem eventos que eu estou fazendo. 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 Obrigado.